No ano de 2020, o mundo foi acometido por um vírus mortal. Cessaram os abraços, o calor da galera encarnada nas arquibancadas, o coro uníssono de amor ao brinquedo de São João, a alegria do povo de alma vermelha, que volta à infância ao encontrar o ser amado e a fonte de inspiração de toda essa festa. A selva de pedra e de gigantes que sombreiam as florestas presenciaram a partida prematura de seus entes queridos. Hoje o Garantido vem falar de esperança e de um novo tempo, onde a coragem e o espírito de união permearão nesse novo ciclo de reconstrução. Nessa data que antecede o nascimento de Jesus, vamos falar de amor. O amor que une as pessoas, que faz cessar as guerras e é capaz de cessar as lágrimas. E para traduzir todo esse amor, contextualizaremos o lugar que nos inspira, que faz todo esse amor pulsar nas cores do coração, o lugar que nos orgulha e nos faz ter a imensa vontade de bater no peito e gritar para o mundo dizendo Eu amo Parintins! Amém! 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 Obrigado.